Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018, e eu vou te explicar como está o caso dos bois do Porto de Santos hoje. Para entender melhor o caso, eu sugiro que você clique no link da descrição aqui, que você vai ver tudo o que já foi postado no Portal Vistas a respeito desse caso. Mas em resumo é assim, o Porto de Santos há mais de 20 anos não fazia nenhum embarque de animais vivos para serem mortos em outros países. E aí no final de 2017 eles resolveram voltar com isso e mandaram 27 mil animais de uma vez em um navio só para a Turquia. E esse navio, que tem o nome de nada, voltou e agora em janeiro de 2018 queria levar mais 27 mil animais para serem abatidos lá na Turquia, que é uma forma de abate inclusive diferente do que a gente tem no Brasil. Eles são abatidos lá sem nenhum tipo de insensibilização, com facas na garganta, é o abate halal que chama. Mas o fato é que muitos ativistas começaram a fazer vigília em frente ao Porto de Santos e outros começaram trabalhos na justiça para tentar impedir esse tipo de... Eles ficam 15 dias no navio até chegar lá e para depois serem mortos ainda dessa forma que eu expliquei. E aí entre muitas coisas que aconteceram, nos últimos dias um juiz federal determinou que os animais que chegaram a ser embarcados no navio fossem desembarcados e que o navio estava proibido de deixar o Brasil. E aí ontem, domingo, dia 4, a Minerva Foods, que é a empresa pecuarista responsável pelos animais, recorreu a uma desembargadora de São Paulo, mas ela manteve na manhã de domingo a decisão do juiz federal. Ou seja, o navio estava impedido de sair e deveria desembarcar os animais. E aí já estava marcado há três dias um grande ato, uma manifestação bem grande na frente do Portão 1 do Porto de Santos. Eu fui para lá, fiz algumas lives, inclusive se vocês olharem aí nos vídeos do canal aqui do YouTube, quem não acompanhou na hora consegue ter uma noção do que aconteceu lá. O deputado está escoltado agora nesse momento pela guarda portuária. O clima está realmente tenso aqui. Agora a guarda portuária está afastando a gente aqui. O ato durou aproximadamente três horas e aí depois, voltando lá de Santos, eu estava dirigindo e tudo, quando eu cheguei em casa, quase dez horas da noite, eu recebi a notícia de que a liminar, que a desembargadora tinha mantido do juiz federal, ela mesma tinha derrubado. Ou seja, ela liberou o navio nada de sair do Porto de Santos e ir para a Turquia. Mas como isso aconteceu? O assunto tomou uma proporção tão grande, com todas as emissoras cobrindo, que foi parar na pauta do presidente em exercício, do Michel Temer. Ele se reuniu com o Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e dessa reunião saiu um pedido para a ministra da AGU, que é a Advocacia Geral da União, para que ela ligasse para essa desembargadora. E a gente não sabe o que ela falou, mas a desembargadora, que de manhã tinha proibido o navio de sair e tinha falado para o navio desembarcar os animais e devolver as fazendas de origem, mudou a decisão e liberou o navio. Mas uma coisa importante, que essa decisão do juiz federal, que depois foi mantida pela desembargadora, ela dizia também que é proibido esse tipo de embarque de carga viva de animais para serem abatidos em outros países, em todos os portos do país. Então hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro, o que a gente tem é isso. O navio foi liberado, o navio nada e ele saiu do Porto de Santos. Mas nenhum outro navio hoje pode carregar animais vivos para serem mortos em outro país, em nenhum porto do Brasil, nem em São Paulo, nem em Belém, nem no sul do país, nenhum porto. Essa liminar também pode cair a qualquer momento, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, é isso que a gente tem. Então é importante que você continue acompanhando. Tudo que eu sei eu posto lá no portal Vistasse, que é o vistasse.com.br, para quem não conhece. E esse vídeo fica por aqui. Eu queria só explicar para vocês aqui, dando a minha cara mesmo, mostrando e falando o que a gente sabe até hoje, que a gente tem até hoje. De qualquer forma, eu acho que foi uma vitória muito grande, porque o próprio ministro Blairo Maggi falou que o Porto de Santos já está desinteressante para esse tipo de atuação, porque ele sabe que os ativistas vão lá de novo, se eles tentarem fazer uma nova remessa de animais para outro país. E tem também essa liminar, proibindo esse tipo de embarque no país inteiro. Então é uma vitória grande. Todas as mídias descobrindo, muita gente descobrindo o veganismo, até por meio dessa ação. Tem algum saldo positivo, sim. Infelizmente, os animais que estavam no navio não puderam ser salvos. E amanhã, terça-feira, às 11 da manhã, tem um vídeo novo aqui, como acontece toda terça-feira. Espero você por aí. Inscreva-se no canal. Um abraço. Tchau. Tchau.